Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal trazendo unbox e review para vocês. E antes de começar já vou pedindo para você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, ativar os sininhos para as notificações para me dar aquela força e me ajudar no canal, beleza? E se você tem um costume ou precisa usar frequentemente roupa social, a novidade de hoje é um sapato social que eu comprei na China no site do AliExpress. Um sapato social que segundo o anúncio é de couro legítimo, isso a gente vai descobrir hoje. O valor desse produto foi de 81 reais e 36 centavos, em dólar custou 20 dólares e 39 centos. Eu comprei esse produto no dia 13 de maio de 2018 e ele chegou no dia 19 de junho de 2018, um total de 38 dias e depois da última greve dos correios até que esse tempo não está tão mal assim, ok? Eu fiz uma pesquisa sobre sapato social no Mercado Livre e eu encontrei algo em média de 150 reais, sapato de couro, o que não significa também que o do Mercado Livre é de couro legítimo. Dadas as informações do produto, vamos desempacotar isso aqui? Bom, vamos lá, né, galera? Abrindo o pacote aqui... Vou começar aqui cortando a embalagem, se bem que eu posso puxar aqui, vai ficar melhor. Bom, assim não preciso cortar nada. Ah, meu primeiro sapato social da China. Embalagem aqui no plástico bolha. Não tenho tanta paciência, sim, então... Couro legítimo eu não sei se é não, mas... Eu não sei diferenciar, na verdade. Deve ter algum tipo de técnica. O pessoal que está acostumado a lidar deve saber melhor do que eu. Deve ter algumas características que devem... Que você consegue descobrir se um tênis é... O sapato social é de couro legítimo ou não. Peguei alguma coisa aqui. Acho que um par de meias de brinde. Tirar aqui o isopor. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho nessa meia. E muita criança gritando aqui na parte externa do prédio. Fazendo um barulho muito grande. Uma meia social simples, né? Nada demais aqui. Bem brinde mesmo. Um pouco diferente a meia. Na verdade, as meias sociais lá são diferentes. Mas vamos focar aqui no sapato, que é mais importante. Bom, a parte frontal dele é exatamente como eu imaginei que fosse, né? Até que ela é bonitinha. Tem essas dobras aqui. Essa parte aqui parece ser bem confortável. Não machucar o pé lá. Acho que tem essas partes aqui. Não machucar o calcanhar. Sola nada demais. Poderia ser até de madeira ou alguma coisa assim. Mas não é... Borracha mesmo, né? Comprei do tamanho 40. Apesar de eu calçar 39, mas... De acordo com as medidas que eu encontrei lá no... No anúncio. Deveria ser 40. Na verdade... Eu já falei isso no review que eu fiz de um tênis que eu comprei na China. Não se baseia pelo tamanho. Eu acho que é... Lá, geralmente nas tabelas do anúncio... Geralmente na tabela do anúncio, mostra... Em centímetros o tamanho. Então o ideal é você medir o seu pé, ver qual é o... O tamanho adequado e comprar. Não se baseia muito pelos tamanhos europeus, ou americanos, ou chineses, não. Pelo menos é uma dica... Pelo menos pra mim funciona. Bom... Nada demais aqui... Não vi nada de especial no sapato, não. Pra ser sincero com vocês. Não vi nada de especial nele, mas... Pelo preço que eu paguei, pode ser que seja até bom. Vamos experimentar, né? Falando um pouquinho do sapato... A aparência dele, a parte estética... Principalmente na parte de dentro, nem tanto de fora. Parece ser um pouquinho vagabundo. Um pouquinho. Não diria que é. Certo? A parte de dentro é um pouquinho confortável. É um pouco mais confortável dos tênis... Aliás, dos sapatos sociais que eu estou acostumado a utilizar. Mas não vi nada de especial nele. Não se disse que é coro legítimo. Achei interessante esse detalhe aqui. Tá? Ele dá um certo conforto. Não machuca o pé. Igual alguns sapatos sociais. Mas... Não vi nada de especial nele. Certo? Então fica a dica aí pra quem... Pretende comprar. Lembrando que eu vou colocar o link pra compra desse produto no... Na descrição do vídeo. Ok? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. E se você gostou do vídeo, curte aí embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha com a galera. Ativa o sininho pras notificações. E me dá aquela força, pessoal. Em breve eu vou trazer coisas mais legais pra vocês. Beleza? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e... Valeu! Um grande abraço e... Um grande abraço e... Um grande abraço e... Um grande abraço e...